Vou inventar uma noite de lua E se o tempo me ajudar Inventarei mil estrelas Vou colocar mais fogo no teu olhar Para que possas brilhar muito mais Do que qualquer terra Nós dois inventaremos a vida A vida inventará felicidade O tempo inventará partida E a dor sentida Inventará mais saudade Vou descobrir o prazer Que há de vir para contigo repetir O mel da minha venção Vou desfrutar esta minha ideia louca E vou pôr na tua boca A voz do meu coração Nós dois inventaremos a vida A vida inventará felicidade O tempo inventará O tempo inventará partida O tempo inventará partida E a dor sentida O tempo inventará Inventará partida O tempo inventará partida O tempo inventará partida